Uma exposição verdadeiramente multiversitada, com arte em termos de pintura, fotografia e escultura em metal. Mas também a canção que a pintora fez questão de apresentar. Meu sonho hermoso... Claro que a exposição era fundamentalmente de pintura. Concele-a a fazer como que uma visita guiada que nós sugerimos de resto. Estela, pode fazer uma visita guiada aqui? O que é que estamos a ver? Vamos, vamos fazer uma visita guiada. Começamos por aqui. As pinturas, estas pinturas mostram os Açores, que eu estive a visitar e gostei muito da ilha São Miguel. São sete cidades. Depois temos a madeira, que é um paraíso. São as flores, aves do paraíso. Aqui temos um barquinho molisseiro de Aveiro. O meu pai nasceu em Alvar, em Francia de Aveiro, então eu pintei um barco para ele. Pois temos as coisas que eu adoro de Portugal. Os mariscos de lagos. Calvo Verde, ao painel de Aveiro dos Molisseiros. E ali o vinho também. O vinho Verde da Aveleda. Os pastéis de bacalhau. E fala nos vários quadros, por ali estão os postos. E que pena foi não terem sido vistos por mais gente, pelo menos no dia da inauguração. Aqui mostra-te a Lisboa, um bocadinho da parte de Lisboa do centro, com o Castelo de São Jorge. Temos a Ponte 25 de Abril, o Cristo Rei, a Carabela de Sagres, fazendo... E é toda de balém. Está a ver? E os descobrimentos também. Pois por ali há metal, arte e metal. Cris Banfalvi é jovem, brinca no melhor sentido do termo, e está de certo ainda à procura de seu melhor. Mas o que apresentou é mesmo bom. Oh, é uma aventura emocionante. Você pode se juntar com um companheiro e poder mostrar a minha arte. Mas alguém me disse que você não gosta de ela. Não, não, ela está comigo por um tempo. Muito bem, muito bem. Então Cris faz todas as pinturas de metal em stainless steel. Então todas essas pinturas são Cris de pinturas. Mais arte, as fotos de um jovem que tem no seu nome, o nome Jürgen. Primeiro, ainda o pusemos a falar na namorada. É que ela estava vestida com arte, com roupa desenhada, pintada, melhor dizendo, pela Stella. É um kimono, e há uma roupa, uma roupa de yoga. Muito legal. Você não gosta de que a câmera mostrou isto? Não. Está bem. É a sua arte. Sim, mas ela é a sua irmã. Está bem. O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Para mostrar alguma arte. Sim, algo que eu fiz e trabalhava muito. Está bem para você? Sim. E depois as fotos, sim. Exposição assim dá mais para ser vista, pouco para ser comentada. Paulo Filipe, que haveria de cantar o fado, diz-nos o que viu. É um lugar interessante, é um evento interessante porque é uma exposição de arte e cultura. A Stella está a apresentar as suas pinturas, denominadas com coisas de Lisboa e de Portugal. E temos arte aqui também, arte fotográfica e entre outras também. E é um privilégio estar aqui com ela. E também fui convidado para cantar um fado aqui também esta noite. Ah, também vai cantar. Sim, vou cantar hoje. Isso eu não sabia. Sim, surpresa. É uma surpresa. E assim sendo, há fado ou fado, com o Manuel Muscatel e Valdemar Mesdubi a dedilhar a guitarra. E com Paulo Filipe a lembrar, ou não, Hermano da Câmara. S. S. Hi-me. Hi-me. Hi-me outros pensamentos. Hi-me alguns pensamentos em minha frente está um poderão. Pai, que rapaz de camisota Filipe, Ouvindo-me que dou o sal que me ouço e me enfrenta a raiva do meu braço E ele ficou, que eu te vi só o ver Ouvindo-me que dou o sal que me ouço Uma boa jornada cultural que naturalmente Também temos de agradecer ao Cónsul-Geral de Portugal, Luís Varro Faço particular questão de que esta casa seja uma casa Continua a ser sempre a casa para os talentos da comunidade E faço questão quando passo aqui Isto tem limitações, não é uma galeria de arte, é um espaço de partilha E vejo alguém que tenha saído da sala de espera para estar aqui Devido a interagir com as pessoas Porque há arte entre todos Uma boa jornada cultural, repete-se Com Beto Lucas e para a FPTV, Fernando Cruz Gomes